Olá, meu povo! No vídeo de hoje, venho trazer para vocês a história da impressão dos estigmas em São Francisco de Assis. No dia 17 de setembro, a família franciscana celebra o dia em que São Francisco recebeu os estigmas de Jesus Cristo. E por base a esse vídeo, eu vou usar as fontes franciscanas, tá certo? E a liturgia das horas, próprio da família franciscana do Brasil. E também o livro Francisco de Assis, o Cavaleiro da Pobreza, tá certo? Então, como eu já disse, no dia 17, toda a família franciscana celebra o dia em que São Francisco recebeu as chagas. Após ele ter vindo de Grétio, lá da Terra Santa, onde ele fez o presépio, em 1224, ele retorna e vai fazer a quaresma de São Miguel, um costume feito por ele. Ele sobe até o Monte Alverne, esse monte aqui, para fazer a quaresma, que é de 15 a 29 de setembro. A quaresma de São Miguel, que hoje muitas pessoas fazem, quem começou, quem fazia era São Francisco. Então, ele se retirou para poder meditar sobre a paixão de Cristo, sobre a sua vida, sobre a vida da ordem. Então, ele fez, estava fazendo essas orações, esse retiro da quaresma de São Miguel. E no dia 14 de setembro de 1224, é o dia da exaltação da Santa Cruz. Ele tem uma visão de um serafim, um anjo, um anjo de seis asas, que é um dos primeiros coros dos anjos. Então, ele tem essa visão desse serafim, que abraça ele e, em seguida, quando solta, ele está chagado. Está com as cinco chagas de Jesus Cristo. Isso aconteceu no dia 14 de setembro. Porém, a gente celebra no dia 17, porque dia 14 é o dia da festa da Santa Cruz, é uma solenidade. Dia 15, dia Nossa Senhora das Dores. Aí a gente respira, dia 16, dia 17, nós celebramos esse dia. O dia que São Francisco recebeu os estigmas de Jesus Cristo no Monte Alverne. E vários textos vão dizer sobre esse momento do êxtase que ele teve com esse serafim. E depois apareceu as chagas de Jesus Cristo, que até o Papa Pio XI vai dizer que ele havia se transformado em outro Cristo. E é o que a gente canta, não sabia se era Francisco ou se Cristo era, porque de tão parecido que ele ficou com Jesus Cristo. Então, no dia 17, a gente celebra essa data, que até hoje, tanto a data como o lugar lá no Monte Alverne, é uma montanha muito alta, uma serra, para nós que seria uma serra. E ela é um lugar sagrado para a família franciscana, para os frases que reside lá e também para os devotos de São Francisco. Foi lá onde São Francisco recebeu as chagas no dia 14 de setembro de 1224. Porém, como o dia 14 é uma solenidade da exaltação da Santa Cruz, a gente celebra no dia 17. Não deixa de estar dentro da quaresma de São Miguel, que só termina no dia 29, dia do arcanjo. Tá certo? Então, foi nessa quaresma, né? Quaresma em São Miguel, que São Francisco recebeu as chagas de Jesus Cristo. Então, fica aqui essa data, esse lembrete, para que você possa rezar. Tem uma oraçãozinha das cinco chagas de São Francisco. Depois você possa procurar, rezar e contemplar esse tão maravilhoso episódio na vida desse santo. Então, é esse o vídeo de hoje. Fica aqui o meu abraço. Curta, compartilhe com seus amigos, com os devotos de São Francisco. Comente também, deixe lá seu like. E se inscreva também no canal, para que quando eu postar outro vídeo chegue até você, tá certo? Um forte abraço, paz e bem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.